E aí meus inscritos, tudo certo? Eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo Gente, sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal Como é que vocês estão? Tudo numa boa, tudo tranquilo e tudo legal com todos vocês aí desse outro lado Olha galera, eu espero que sim, porque hoje não tô sozinho, tô muito bem acompanhado e... Linda Morena, você tá ligado? Vamos pra um lugar bem da hora galera, exatamente Vamos pra um lugar que assim, gente, enche o saco do Matheus pra ir lá Porém é longe, já deixa bem claro e explicado É longe, mas é um lugar muito legal que eu gosto bastante Porque tem assim, muita coisa pra ver lá, muita coisa diferente Assim, muita opção, o que será que é? Eu acho que nem adianta fazer muito suspense, gente Gente, nós estamos indo na menor e mais doida loja de pet shop que existe aqui nos Estados Unidos Lá é muito pequenininho, só que tem muito, mas muitos animais Os animais, vocês não estão entendendo, gente Desde peixe, a coelho, a furão, a porquinha índia, largarto, carnavuca... Tem tudo, é quase um zoológico, gente Cachorro... O principal cachorro... Ixi, caramba, a pena que tá doida atrás de um cachorro, gente Mas eu, na verdade, tô indo lá pra poder tirar algumas dúvidas a respeito do meu furão Pois, como vocês sabem, pra quem tá acompanhando aqui no canal Eu quero muito pegar um parceiro porracha Seja uma menininha ou então um menininho pra poder ser amigo dele E ele não ficar mais sozinho Eu acho que já tá na hora Ele já tá com idade suficiente E maturidade também Então eu tô indo pra lá pra ver se a gente encontra algum furão E aproveitar pra poder mostrar pra vocês também Como que é essa loja de animais diferentes É uma felicidade, uma emoção Enfim, chega de enrolação Já vai clicando aí embaixo no gostei E aproveita e se inscreve no canal também se você é novo por aqui E partiu então o pet shopping Chegamos! Galera, já estamos aqui dentro da lojinha que eu falei pra vocês De animais de estimação Cara, aqui é muito pequenininho Só que ao mesmo tempo tem muita coisa, né, Bebe? Muita coisa legal pra gente ver E por isso até que eu tô falando um pouco baixo Porque eu tô falando daqui e tem uma pessoa bem ali já, ó Escolhendo coisas e tudo mais Então o povo vai ficar olhando pra gente A gente vai dar um pouco de vergonha Então, Bebe, por favor, me ajuda nessa, tá bom? Tá bom Eu tô ansiosa, né? Gente, aqui tem muitos animais Vocês não estão entendendo A Bianca vai sair daqui doidinha da cabeça Porque eu tenho certeza que ela vai me encher Pra poder levar um pra casa Sim, eu vou te encher um saco Porque inclusive eu já sei o que que eu quero Ai, 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 ai Lá vem A gente veio aqui pra poder pegar algumas informações A respeito do Hash E um novo furão dele Que vai ser ou a namorada Ou um novo amigo Beleza? Então, lembra disso daí Mais nada além disso, beleza? Só isso Não, hoje não Tô ferrado Meus sentimentos foram machucados Tá, vamos começar por essa área daqui, Bebe Que tem várias dessas gaiolas Assim, não é? Oi, oi Hello Que bonito Acho que é um golden Oi Hello Que fofinho, gente Olha isso Tchau Como eu ia dizendo pra vocês, gente Aqui tem vários, tipo Desses tanques Os aquários gigantes Tem vários bichos dentro também, né, Bebe? Olha esse tatinho, o tamanho Olha o tamaninho, gente Que fofinho Se liga Eu acho que chama Chinchila, não é? Chinchila, que chama? Parece a Nina Só que menorzinho, né? É Ah, porque é da Índia, será? Mas de uma versão bem pequenininha Micro, quase, né? Olha isso, gente A casinha deles ali, ó Olha aqui, desse outro lado Tem vários dormindo Caraca Olha isso, gente Sonhando com as patinhas Na verdade, tem três dormindo, ó Um, dois, três E o outro que tá fazendo a vigilância Bebe, por que que os roedores amam dormir, cara? Cara, pois é, né? O Rashi A Nina também dorme Não, se bem que a Nina Ela come mais que ela dorme Sério? Sim Mas olha os ratinhos dormindo Olha lá, acordou um, ó Agora acordou Meio sonando Voltou a dormir de novo E olha o coelhinho aqui Querendo falar com você Oiê Tudo bem? É fofinho o coelho também, gente Olha as patinhas Ai, que fofinho Gente, é legal aqui também Que além desses animais que eu mostrei pra vocês Lá pro fundo Tem umas belezinhas Naqueles tanques Que vocês estão vendo lá Mas mais legal ainda, B Tem um bicho que fica solto aqui Você deve lembrar Que a gente vai ver aqui uma vez Já sei Já sei Uma vez em que eu vi E ela tava com o balão É, ela fica sempre com o balãozinho pendurado E andando por aí, galera Vocês vão ver Ela é do pet shop, B É, tipo A funcionária daqui Ah, ela fala que era tipo De alguém, gente Não, você acha que a pessoa Veio com a coleira É, tipo Um animalzinho de estimação de alguém Eu acho Não, ela mora aqui Vocês vão conhecer Olha isso, gente O tanto de coisa pro Rashi Oh, que legal, B As caminhas Olha essa Da tartaruga Que legal E é um igualzinho, Rasha É mesmo Do branquinho, né Falar nisso A gente tem que ver se tem algum furão por aí, né Eu quero ver se tem furão E eu quero ver se tem porquinhos aí Eu também Ah, tá pensando em pegar um outro? Não, eu quero outro bichinho Mas eu quero ver os porquinhos também Ô, B Mesmo depois de ter Oh, que coisa fofa, velho Eu quero passear, Manila Caraca Olha Que legal Dá pra colocar ela aí dentro E a gente levar ela pra passear Olha isso, gente Ô, B Deixa eu te perguntar Mesmo depois de você ter acabado ficando com a Nina E tudo mais Hoje você criando ela Ainda você tem vontade de ter o cachorro assim Tão forte quanto antes? Tem mais ainda Meu Deus Não vai morrer essa vontade? Não, só quando você me der um Nossa, então quando você olhar lá pra trás Eu tô ferrado, né Vamos lá, agora? Agora não Vamos ver os peixes, pode ser? Tá Primeiro vamos nos peixes, gente Vem cá Então vamos lá, gente Vamos entrando pra cá, ó Aqui é a área dos peixes É um pouco mais escuro aqui Mas tem muita coisa legal e peixe diferente Olha só isso aqui, pessoal Se liga nisso Esses peixes parecem uma zonça, cara Olha esse na cabeçuna Isso é o cérebro dele pra fora Caraca É o cérebro dele pra fora? É tipo isso, B Meu Deus, é tão feio Eu acho que isso daqui Caraca, é um goldfish Só que ele tem um... Meu Deus Tô querendo comer meus dedos? E se não tivesse um desse no aquário? Não É, não sei se a lagosta E os outros peixes que eu tenho lá Ela iria gostar Mas que chama atenção Essa cabeçuna chama mesmo, né, gente? Caraca, olha esse outro Meu Deus Meu Deus, bem gordinho, né? Parece que tá grávido É diferente, ó Nossa Meu Deus Caraca, parece que tá grávido, né, B É bem diferente Olha só Olha isso aqui Parece uma cobra Que doido Caraca, um lagarto Ó, dragonfish Que legal A gente podia pegar uns peixes diferentão desse daqui Pra ter lá no aquário de monstros, hein É Né? Eu gostei de um aqui Qual? Nossa, esse é coloridaço Olha isso, gente Que lindo Ó a corzona Destaque, hein Eu queria... É, a gente podia ver mesmo Um peixe assim, bem diferente Que você acha que combinaria de fato com aquele aquário Esse eu acho que combinaria Mas, ó Já tem lagosta azul Já tem peixe verde Já tem o casco do amarelo Tá faltando, tipo, uma cor diferente, entendeu? Tipo, um vermelho Um laranja Exatamente Tipo esse Ou até um branco, né? É, tipo esse assim, ó Sei lá Um amarelão Ah, é, um amarelão assim, ó Eu acho bonito o amarelo Amarelo destaca sempre, ó Parece que até brilha no escuro, né? Caraca, olha esse aqui, gente Que bonito Nossa, gostei muito da cor dele Eu não sei se é um peixe que ele cresce Mas olha isso É um platino, ó Meio branco Meio brilhoso Você liga no nome dele aqui, ó Ó, você tá falando de dragão Olha o que eu achei aqui O quê? Lá vai ela, gente, ó Ali, ó Ai Meu Deus, rapaz Olha aquilo Caraca, gente Isso é dragão, né? Nossa, os lagartão Eles se cabem ali Olha isso A gente tem que enxergar Só os orinhos Se deixar os olhos Parece que é um galho Caraca, abelho Vamos levar um desse? Não Por quê? Vem filmando Mas olha isso aqui Eita Tá dormindo? Tá dormindo? Tá dormindo? Nossa, tá deitada ali, galera Se liga Dormiu ali de pé Que coideira Caraca, cobra Nossa, esse é muito da hora Eu quero uma dessa Olha isso, gente Que nada Caraca, eu quero uma cobra dessa Vem, deixa eu levar uma dessa Não, não É aquelas brancas Caraca, eu gostei muito dessa Olha ali, gente Tem da outra cor ali também Toda branca Albina Que doido Eu gostei muito Pera, olha ali Outra menorzinha no canto Eu tô ligado Agora que tem uma galera Que assiste aqui o canal Que gosta pra caramba de cobra Pê, a gente já teve uma cobra Por que você não quer deixar? Já foi o suficiente Tá bom Você não gostou? Não gostei Não me adaptei É esse bicho Ah, mas é diferente É bonito E fica quietinho no aquário Não faz nada Olha os lagartinhos Calanguinho, gente Tudo tomando sol E aí, meu filho Tudo bom com você? Belezura? Você viu? Cadê? Camaleão Ah, aquele que troca de cor, né? E aí, cara Tudo bem? Ah, tá desconfiado, hein, gente Achei um bem diferente Um bem diferente o quê agora? Um dragão? Nossa Parece que é pintado de onça Não, parece que ele tem uma luz dentro dele Que da hora Caraca, parece que tá ligado um sled Tem mais de outras cores? Olha isso, gente Tem uns ali atrás, tá vendo? Escondido na planta Nossa, tô vendo ali, olha Na planta ali dentro Parece que tem uma luz ligada ali Que da hora Caraca, que legal Também, olha o preço Meu Deus Ai Ai, amor O quê? Não, calma, calma, calma Esse cachorro tá ali, calma Calma, tem mais coisa pra ver, né? Não, 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 não Ferrada, gente Ela vai conseguir Ai, ai, ai Lá vamos nós Olha eles brinculando Ai, ai Nossa, esse aqui Tão lutando É muito diferente Esse aqui, eu não sei o nome dele Esse cinza O cinza? Mal ter Oi, bebê Ih, esses dormindo, meu Eles daqui querem nem saber de briga Ai, tipo, asco Só querem dormir realmente Olha eles Juntinhos ainda Ai, tem mais pra cá Aonde? Não, tá sozinho Oi, ó a carinha de choro Ai, bebê Oi, amor Ai, amor A gente fica querendo morder Ai, amor Ai, amor Ai, amor Nossa, o professor é meu irmão Oi Caramba, eu nunca tinha visto um assim pra vender Tá dormindo, tadinho Olha aqui em cima Esses daqui são tudo irmão, ó São tudo iguais Menos aquele ali É, igual a um raposo, olha Nossa, que coisa feia Vamos pra outro lugar aqui Esse daqui a gente tá pegando Fazendo rápido Vem aqui, vem aqui, vem aqui Dá o dedo Dizem que se fizer esse daqui o cachorro para no meio do caminho Olha esse cinza, amor, que lindo Com o olho claro Olha esse, se espreguiçando Raposão Gente, ai, parece a meuzinha Eu vou te falar um cachorro que eu acho bonito e pequeno E ideal talvez pra gente Aquele... Salsichinha B Como que é a raça dele? Salsichinha Eu acho Não, é Beagle, não é Beagle? Vocês sabem, gente, essa raça que eu tô falando? É uma salsichinha Ele é comprido Parece meu furão, o raça Eu esqueci o nome Ele gostou de mim, esse Ó, esse é quase compridinho Esse é menina Por quê? É fêmea? Eu tô vendo o negocinho ele deu E aqui, nesse último? Aqui, ó Aqui, aqui Tem, ó Oi Ai, que lindo Que lindo, Beagle Compridinho Nossa, e olha que cor lindo Olha esse molhinho dele Oi Oi, meu Deus Oi, lindo Ai, tô mal vendo você Beagle, ele é compridinho Ele parece o raça, se liga Eu quero ele Ele parece um furão Só que cachorro Olha isso, gente Como ele é compridinho Tá vendo o corpinho dele? Nossa, olha ele brigando Ixi, imagina ele pulando E brincando com o raça Meu Deus Ele ia dar muito bem com o raça, velho Arteira igual Olha isso, galera Que fofinho Bom, pessoal Cachorro aqui nos Estados Unidos É algo um pouco caro A Bianca vai perguntar ali Quanto que custa Mas, geralmente, é assim Bem acima do preço E aí, Be, quanto que é? Quanto? 5 mil? O cachorrinho? Mas tem um plano, não tem? Então, é 5 mil com tudo incluso Ele vem Você tem um ano de graça Pra ir no veterinário Tem comida de graça Vitamina Suplemento pra tomar Treinamento Ah, legal Então é esse valor com tudo isso incluso Isso É, galera Não sei não, velho 5 mil Tipo assim Aqui é o valor Como se fosse no Brasil Só que em dólar Imagina que esse cachorro Eu não sei quanto custa aí no Brasil Mas acredito que deve custar uns 5 mil reais Só que aqui eles cobram o mesmo valor Só que em dólar Ou seja Aquele cachorrinho ali Deve sair por volta aí De uns 25 mil reais Praticamente Tá ligado? Cachorro caro da peste Por favor, amor Não, B Amor, eu nunca te pedi nada Não tem como B, você já fez a conversão de 5 mil dólares? São 25 mil reais um cachorro Ele vem com o quê? Ele vem com coleirinha de ouro também? Lá no negócio? Tava escrito? Ele é tão lindo Eu sei, eu amei ele Ele gosta de menino, veio comigo B, 5 mil dólares Não é pelo dinheiro não Mas... Gente, tava sentindo com a escola Vai ficar lá na sua casa? Não Ela quer pra ela Mas ela quer colocar na minha casa Não é que eu não quero cuidar Não é que eu não quero cuidar Porque a gente perdeu a melzinha um ano atrás Aí minha mãe tá um pouco amatizada Mas eu quero, amor Eu cuido Porque minha mãe não quer lá em casa Porque a gente perdeu a nossa cachorrinha um ano atrás Aí ela ficou um pouco amatizada Sabe, porque é difícil Aí você mora atrás de mim Tipo, no meu condomínio Eu vou lá todo dia, por favor Não Eu tenho as coleirinhas também que eu quero, ó Não Tá inventando as coisas, não? Não dá, hoje não dá Hoje a gente veio pra tirar a informação sobre o furão Cadê os furão? Você vai querer hoje? A gente veio pra poder ver o valor do cachorro E também ver o negócio do furão Porque eu quero pegar o furão, de fato E o cachorro? O cachorro é depois Primeiro furão Pode ser? A gente vai perder esse Tá? Com o furão Mas nem tá podendo tirar ele ali agora Isso, gente Olha ela, olha ela me convencendo Eu achei bonito ele, pior de tudo Acho que ia ser um ótimo companheiro porrache Melhor que o furão Porque já tem um furão Aí ao invés de dar um furão, dá um salsinho É, só que o furão é 250 mil reais Não, vamos no furãozinho? No furãozinho? No furãozinho? Me leva no furão? Me leva no furão? Onde tá o furão? Nossa, dobrou Eita, o tênis de coelho que chegou Caramba Oi Oi Mas o furão virou muito bom aqui Será que não tem outro? Não, é aqui, aqui, ó Ué, não tem Acabou tudo? Ixi, Maria Mas tem porquinho da Índia Olha lá Deixa eu ver do outro lado, galera Esse porquinho Olha isso Olha, eles correm da gente Oi, igual da raça Oiê Que fofinho Oiê Gente, olha só Isso daqui Está no meio Desenvolvido Essa era a funcionária Que eu falei pra vocês Que apareceria a qualquer momento E aí, cara, tudo bem? Como é que você tá? Hein? Dá um oi aqui pro Brasil Oiê Oiê Olha o tamanho, gente Olha essas patas Caraca Ela deve ter muitos anos Olha lá, rebachando Ó, dando tchau pra vocês Olha isso Caramba Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Bom galera, acabei de perguntar pra eles aqui a respeito dos furões Por que que não tem ali, né, onde deveriam estar E se eles pararam de ter aqui na loja, se possivelmente vão ter futuramente Sim, e ela falou que tipo, era pra chegar hoje, mas acabou que não chegou Ela não sabe quando vai chegar, mas tem tipo um negocinho ali que você põe no celular E aí eles avisam Eu vou mostrar pra vocês, gente, é tipo uma lista de espera, né B? Ó, se liga, a gente vem aqui com o código E aí a gente captura isso daqui e entra na lista de espera Quando chegar algum novo furão, eles mandam uma mensagem de texto pra gente, tá vendo? E aí a gente pode voltar Bom, e eu também consegui tirar uma grande dúvida que eu tinha a respeito de comprar o novo furão, galera Porque assim, o meu receio é o Rashi não aceitar um novo animalzinho no seu espaço Seja ele mulher ou seja ele macho Então eu não sabia o que eu ia fazer Tipo assim, eu ia comprar, ia levar pra casa E chegando lá ia a gente ver se ia dar certo ou não Aí eu perguntei pra eles se teria como a gente trazer o Rashi talvez aqui Inclusive até gravar pra vocês, quem sabe isso E se podia colocar ele junto antes de comprar pra ver se ia dar certo E parece que sim, eles podem fazer isso Existe um quarto privado aqui, eu acho Uma salinha privada Que eles colocam, os dois furão juntos pra ver se eles vão de fato Se acostumar e vão ficar juntos Sem nenhum tipo de briga E aí sim a gente consegue então levar pra casa Esse daqui eu gostei, eu queria muito ter uma dessa no meu estúdio Bê, o que você acha da gente levar ela lá pro estúdio? Imagina Essa é legal, essa eu ia gostar Né? Ia ficar de balãozinho, ó Faz nada Nada, ela passou em cima do meu pé agora Aham, olha isso Ia devagarzinho Não sei, talvez, né, sai batendo em tudo Tadinha, deve ser muito pesado pra ela Carregar tudo isso nas costas, né? Coitada Uau, que peso Um balãozinho Não, o casco, Bianca Ah Eu quero saber do meu cachorro Vambora Tô indo embora, acabou o vídeo por hoje Tô indo embora, acabou o vídeo por hoje Tô indo embora, acabou o vídeo pela atrás